olá tudo bom estou de volta com uma nova receitinha aqui eu falei um sabonete que é de limão folhas de limão e graviola pode ser qualquer tipo de sabonete mas eu vou só mostrar pra vocês que é esse aqui mesmo mas pode ser qualquer outro sabonete aí eu rolei nesse ralinho maior e cerquei no sol pode ver que ele se quebra todo né mas eu vou bater ele no liquidificador bem batidinho pra ficar um pozinho e esse pozinho vai se tornar um pó base para sabonete líquido eu vou bater e depois volto com vocês voltei com o sabonete já batido no indicador que esse aqui vai virar base né para fazer sabonete líquido aqui eu tenho meio litro de água em temperatura ambiente e vou pegar desse pozinho aqui que vai ser a base com sabonete duas colheres e vou colocar bem cheia nesse meio litro de água e vou dar uma mexida nele vou mexer e vou deixar ele descansar por umas duas três horas depois eu volto mostrar pra vocês a dar continuidade na receita o certo era fazer de noite pra fazer no outro dia mas eu vou deixar umas três horas ele descansando depois eu volto com vocês estou de volta para iniciar o nosso sabonete líquido olha o jeito que ele ficou com os gruminhos mas eu vou passar ele na peneira para sair esses gruminhos com o jeito que ele ficou Sempre fica com esse gruminho, né? Olha que lindo que está, passando na peneira, né? Estou terminando já, porque sempre fica uns pedacinhos. Olha só como eles ficam os gruminhos, mas isso vai sair e tudo, né? Seja com a chave aqui na peneira. Olha a gente que me ficou. E aqui eu tenho mais meio litro de água. Vou botar aqui para dissolver bem esses gruminhos ainda. Agora eu vou botar, derramei aqui, coloquei aqui um pouquinho d'água. E vou colocar os corpos e vou mexer. E aí? 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 Muito beleza! E olha que lindo que tá ficando. E vou colocar também 5 colheres de shampoo, pode ser qualquer shampoo que você estiver em casa. Vou botar essas 3 colheres, vou mexer, depois eu volto a colocar as outras 2, que são 5 colheres de shampoo. Vou colocar o restante, as 2 colheres de shampoo, vou dar mais uma mexidinha, para agregar bem o shampoo, com a nossa base em pó de sabonete, para fazer esse lindo sabonete líquido. Vou colocar também umas gotinhas, para dar uma corzinha no nosso sabonete líquido. Para ele ficar mais bonitinho, porque ele estava muito desquaradinho. Coloquei 2 gotinhas do corante alimentício. Olha só que lindo que está. Vou pegar uma xícara aqui, para mostrar para vocês a consistência que ele está. O nosso sabonete líquido. Está lindo ou não está? Eu quero agradecer a todos. E compartilhe com seus amigos, parentes, nas suas redes sociais. Faça, que é um rendimento excelente. Maravilha. Eu vou deixar ele ainda descansar umas 2 horas, para ver se ele vai ficar com barba ou não. Se de repente ele ficar com barba, eu vou colocar um pouquinho de alvo. Mas eu creio que não é necessário. Olha que lindo. O nosso sabonete líquido. Perfeito. Não tem nada de barba. Mas eu vou deixar ele ainda descansar mais umas 2 horas, para ver como é que ele vai reagir. Depois volto com vocês. Estou de volta. Faz uma hora que eu tinha feito ele. Deixei ele descansando depois de prontinho. Ficou com uma espuminha por cima. Mas se vocês não quiser essa espuminha por cima, é só borrifar com um borrifador com um pouquinho de álcool. Porque ele já elimina essa espuminha. Mas olha só como ele ficou. Ele não ficou com barba, não ficou com nada. Olha. Ficou uma maravilha. Isso aqui eu fiz meninas. Eu ralei né. Como eu já tinha comentado. Eu ralei o sabonete. Sequei ele no sol. E depois bati no liquidificador. Uma barrinha de sabonete. Deu isso aqui. E aqui eu usei só duas colheres de pó. Olha o rendimento que dá. Aqui tem um litro. Aqui tem um litro de sabonete líquido. Quanto mais dá para a gente fazer. Quantas. Aqui a gente pode fazer né. É o rendimento ou não é. Vale a pena ou não vale. Então meus amores. Façam. Olha que maravilha. Não tem barba. Não tem nada. Ó. Pode ser com qualquer sabonete. Tá bom. Deus de já. Eu agradeço a todos. Por permanecer no lar de cada um. E peço que Deus proteja todos vocês. Aqueles que são inscritos. E aqueles que não são inscritos também. Que venham para me dar uma força. Para o meu canal poder crescer. O que será da gente sem vocês. Né meus amores. Então. Deus de já. Meu muito obrigado. E que Deus. Mande os seus anjos. Para proteger vocês todos. E até a próxima receita. Gente. Eu vou engarrafar ele. Para vocês verem como é que ele ficou. Ó. Uma maravilha. Olha. Uma maravilha. Olha. 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 Tanta e espuma. Tanta é espuma. Olha. Tanta é espuma. Obrigado.